Fala, galera! Suave? Aqui é o Bernardo para mais um vídeo do Última Ficha. Antes da gente começar, peço que vocês cliquem no like, se inscrevam no canal, ativem o sino e, o mais importante de tudo, compartilhem esse vídeo para a gente trazer ainda mais pessoas para o nosso YouTube. Lembrando que nós somos um site em ativa desde 2014 e fazemos notícias, artigos de opinião, análises e muito mais. Se você curte nosso conteúdo, essa é a melhor forma de você nos ajudar a crescer. Aproveitem também e nos acompanhem no nosso Discord. O link está aqui embaixo e a gente posta tudo o que rola no site lá. Bom, depois da Nintendo ter saído oficialmente do Brasil em 2015, todos se perguntavam quando a empresa voltaria para o nosso país. Depois de 5 anos, a espera acabou. A Nintendo anunciou oficialmente que vai voltar ao Brasil e que vai vender o Nintendo Switch de forma oficial no nosso país. O anúncio foi feito via Twitter e a data oficial de retorno ainda não foi revelada. A gigante japonesa já estava ensaiando um retorno ao país faz um tempo. Durante a E3 de 2018, ela anunciou o lançamento da loja Nintendo para o Brasil, que seria uma alternativa para que a gente pudesse comprar jogos para a Switch através de um canal oficial, mas ainda sem ser pela eShop. Com o tempo, essa loja ganhou cor e diversos lançamentos, incluindo exclusivos. Depois, a Nintendo começou a utilizar suas redes oficiais como o Facebook para lançar propagandas em português direcionadas para o Brasil. Agora nos resta fazer duas perguntas. A primeira é por que eles resolveram voltar no meio da pandemia e com o dólar nas alturas? E a segunda pergunta que os fãs fazem há alguns anos é se agora a Nintendo vai colocar legendas em português nos seus jogos. Esse é o maior pedido dos fãs e é possível ver essa solicitação em todos os posts das redes sociais da empresa. Bom, galera, por hoje foi só. Hoje passamos por aqui para deixar essa notícia rápida porque ela é extremamente importante para o mercado de jogos no Brasil. E aqui, aproveite para clicar no like, se inscrever no canal, ativar o sino, compartilhar o vídeo e nos acompanhar no Discord para saber tudo o que está rolando no mundo dos jogos. Aqui quem falou mais uma vez foi o Bernardo, e a gente se vê no próximo vídeo do Última Ficha. Um beijo e um abraço, galera!